E aí E aí E aí Agora eu vou gravar aqui fora Se eu gravar aqui na rua O ano canto é galo Olha lá Vamos na rua Desertinho Passando o ano novo Passando o ano novo muda A rua cheia Olha lá Que belíssima Todo mundo na rua! Olá! Beleza! Sai indiano no canta galo! Pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Ah, agora pegou! Pegou! Vontade de parar! Eu vou abrir assim não! Segura aqui a máquina! Segura aqui mesmo, chato! Só que minha câmera vem! Não precisa gravar! Eu não foco, mãe! Se não tiver, não me coça! Vai, vai abrir! Já está indo embora! Segura aí! Sem enxergar uma coisa! Pum, pum! 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 Pum, pum!